McNeil e Brozovic Showdown entraram via DME hoje no dia 1º de abril no FIFA 22 e aqui nesse vídeo eu vou fazer uma análise se vale ou não a pena fazer o DME desses jogadores. Antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, não esqueçam de esmagar o like, se inscreve no canal que é novo por aqui e bora dar uma olhada aí nesses dois jogadores. Bom galera, então o negócio é o seguinte, essas duas cartas aqui, a cartinha do McNeil e a cartinha do Brozovic chegaram no jogo via DME, a cartinha do McNeil está custando em torno de 148k, 150k o DME, vamos arredondar, uma cartinha de overall 89k para quem ainda não viu ela, 90k de pace e a cartinha do Brozovic está custando 166k porque os jogadores da Inter estão um pouquinho mais caros e o overall da carta é 89k também, lembrando que essas cartas aqui são dinâmicas e elas podem ganhar dois a mais de overall caso um dos dois times vença ou se for empate, cada uma upa um a mais. Esse evento, entre aspas né, a EA ela vai soltar DMEs de showdown diariamente, de grandes jogos que vão acontecer aí, ela vai soltando aí né, essas cartas, esses DMEs aí diariamente até o dia 7, até quinta-feira. Inclusive galera, esse evento aí, vamos chamar assim rapaziada, showdown que vai acontecer diariamente, é uma ótima oportunidade para ganhar coins. Claro que depende muito do conteúdo exatamente do jogo, pode ser que entre DME de Icon ou não e aí isso vai fazer o preço das forragens mudarem bastante de preço e aí dá para fazer bons investimentos. Claro que depende, como eu falei, muito do conteúdo que a EA vai mandar. Quem quiser aprender a fazer trade, lucrar galera com o jogo aí, para montar times fortes dentro do game sem gastar com Fapoint, se quiser participar do grupo de trade, o link para virar apoiador e participar do grupo está aqui na descrição do vídeo. Vira apoiador lá e eu vou entrar em contato com vocês por e-mail, beleza rapaziada? O grupo lá está crescendo cada vez mais, está bem da hora. Manos, então galera, essa cartinha do McNeil aqui, eu achei ela bem interessante, é uma carta legal com 90 de pace, 85 de defesa, 87 de físico. É uma carta que pode ficar com viral 91, indo para 92 de pace, 87 de defesa, 89 de físico. É uma carta Gullit Gang, o que é uma carta Gullit Gang? São cartas que são tudo 80 a mais e essa daqui, manos, ela é tudo 85 a mais. São raras as cartas que tem esse nível aí dentro do jogo. Claro que chegando os totes vai melhorar a coisa, assim, as cartas mais comuns tem isso daqui, né? Mas essa daqui bate quase 90 ali em todos os atributos, ainda mais se pegar um up de mais 2, beleza? Manos, é uma carta bem legal, eu acho que vale a pena fazer essa carta aqui, porque é um jogador de 150k, ele tem pontos negativos que é só 3 de drible e é só 3 de perna ruim, o jogador, né? Ele tem dedicação alta alta, isso não é um problema, o body type dele é médio, isso talvez seja um problema, porque pode dificultar um pouco na mobilidade do jogador, mas ele tem 85 de agilidade, 88 de reação, então acho que não vai ser um problema, é um jogador bem rápido, eu acho que a principal posição para usar ele aí é de volante, 85 de força física, 85 de agressão, são notas legais, tá, galera? Eu acho que de volante essa carta rende legal. De MC, apesar de ele ter velocidade, eu não usaria, porque é só 3 de drible e 3 de perna ruim, então eu acho que ele rende mais como volante, beleza? Se a gente for comparar outros volantes, galera, como por exemplo aqui, ó, o Fofaná é uma carta de 520k, e a carta do McNein é 150k, e tem links legais aí da série A-Team, jogadores da Juventus, né? Então eu acho que vale a pena fazer. Como eu falei, mano, se a gente for comparar essas duas cartas antes de upar a cartinha do McNein, tendo como referência o overall que ela é agora, 89, ela é uma carta, velho, que tipo, bate de frente aí com o Gendonzi, bate de frente com o Fofaná, nos stats, então, na minha opinião, vale a pena fazer, beleza? O outro jogador que a gente tem aqui, também dá pra comparar com o Fofaná, com o Gendonzi, é a carta do Brozovic, carta 89, tem 85 de pace, não é tão rápida quanto a carta do McNein, tem 84 de drible, tem menos drible que o McNein, então, né? Porque ele tem 88, mas ele tem uma agilidade legal, essa carta aqui, ó, eu vou falar as diferenças dessa carta pra carta do McNein, por exemplo, ela é uma carta com body type magro, então ela vai se movimentar mais rapidamente dentro do jogo, isso é legal, são dois volantes de características diferentes, o McNein eu vejo como mais rápido, mais forte fisicamente, e o Brozovic vai ser aquele volante mais baixo, mas só que mais ágil, não tão forte, mas assim, mano, vai se movimentar mais rapidamente, a gente pode comparar aí o Brozovic com o Kanté, claro que devido essas proporções aí, eu sei que o Brozovic tem uma diferença de 2cm de altura comparado ao McNein, ele não é um volante baixo igual o Kanté, mas o que eu quis dizer é que o Brozovic, ele vai ser mais ágil no campo, igual o Kanté, o Kanté é bem ágil, já o McNein vai ser um volante mais no estilo Fofaná, não tão ágil, porém ele vai ser rápido, e ele vai ser forte fisicamente, essa é a diferença, devido ao body type do Brozovic ser magro, então vai fazer com que ele se movimente de forma mais ágil, se comparado ao McNein, aí vai da preferência do estilo de cada um de vocês, a reação dele é um problema, 81 pode atrapalhar um pouco, mas aí o body type dá uma equilibrada, por ele ser magro, dedicação média média, isso também não é tão bom, seria bom se ele tivesse dedicação alta para defender, mas acredito que vai render bem ainda assim, ele tem 99 de agressão, isso é muito bom, 99 de stamina, então é um volante que vai aguentar o jogo inteiro, a força física dele não é tão alta, mas a interceptação é 91, eu acredito aí, que essa carta aqui de volante vai render muito bem, então eu acho que vale a pena fazer, eu não vou fazer os dois, eu acho que é muito gasto em forragem, vocês tem que escolher qual jogador fazer, eu faria o jogador da Juventus aqui, o McKean, se vocês quiserem fazer aí o Brozovic, vai dar a escolha de vocês, beleza? Aqui, velhos, a gente também pode falar um pouquinho sobre o confronto, Juventus e Inter, que vão se enfrentar, a Juventus joga em casa, a Inter está sendo tratada como favorita, mas não por muita coisa, se a gente for ver na porcentagem aqui, é um jogo valendo a disputa por título, entre aspas, porque eles estão na caça aí do Milan, porque os dois times tem, os dois times não, na verdade a Inter tem um jogo a menos, e a Juve não, então se a Inter ganhar, a Inter fica a 3 pontos do Milan, então a Inter vai com tudo, a Juve também, vai ser na casa Juventus, eu acho que é um jogo aí, mano, que é muito difícil apontar, favorito, tudo pode acontecer, tá? Tá aí, né, velhos, uma análise dessas duas cartas, eu acho que vale a pena fazer, dá pra encaixar esses caras em time titular, tranquilamente, se vocês tem um time muito bom, que eles não vão encaixar, talvez valha a pena também, pra usar no segundo tempo, uma dessas duas cartas aqui, né, eu acho que são cartas interessantes, quem gosta de montar time negociável, tem que fazer um dos dois, beleza? Essa é a minha opinião aí sobre o DME, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo, muito obrigado rapaziada, quem assistiu até o final, não esqueçam de deixar um comentário, com a opinião de vocês, sobre essas duas cartas, beleza? Quem testar também, deixa um feedback aí, tamo junto galera, até a próxima, um grande abraço, e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí